Sobe balões coloridos A noite canta, canta pro mundo E eu canto pra São João A noite canta, canta pro mundo E eu canto pra São João São João, eu canto o hino Pra embalar Jesus menino E a festa vai começar São João, peço licença E também a sua bênção Pra festa continuar Sobe balões coloridos Relógio, caixinha, pião Duas espalhadas no céu Esparramadas no chão Fogueiras acendem as roupas Estrelas espodem roxão A noite canta, canta pro mundo E eu canto pra São João A noite canta, canta pro mundo E eu canto pra São João São João, eu canto o hino Pra embalar Jesus menino E a festa vai começar São João, é sua licença E também a sua bênção Pra festa continuar E a festa vai começar São João e João Legenda Adriana Zanotto